Bom dia, meus ouvintes da TV Web Cultural FM. Estou aqui diretamente da Câmara, que hoje, graças a Deus, tivemos mais uma sessão ordinária. E divulgando os nossos projetos aqui, hoje tive o prazer de aprovar, junto com meus companheiros, aqui da Casa Doutor Agrippini de Almeida, três projetos, um de número 229, barra 2017, que pede ao prefeito do município a construção de saneamento básico e calçamento das ruas que circundam a Academia da Saúde do Jardim Juá, nesta cidade. Isso trata-se de ruas importantes e que, até o momento, não foram beneficiadas com estas obras básicas necessárias para um habitat digno. Outro requerimento é o de número 230, barra 2017, que pede ao prefeito do município a providenciar a instalação dos corrimões do pontilhão dos coqueiros, onde aqui eu passo todos os dias e vejo a necessidade daquela população, vejo crianças atravessando esse pontilhão e, ao mesmo tempo, nenhum momento foi construído nem colocado o escorrimão daquele pontilhão. E é preciso que se coloque para viabilizar a segurança dos transeuntes, dos motoristas também que circulam naquela, que se locomovem naquela localidade. Outro requerimento é o de número 231, barra 2017, que vem pedir ao prefeito do município o saneamento básico da Vila José Viúvo, que é necessário. A lei foi feita o calçamento há anos atrás, mas não foi feito o saneamento básico. E precisa que seja feito com mais brevidade, para que aquela população, aquela comunidade, não fiquem com o esgoto a céu aberto, mandando odores insuportáveis, até pondo contra a dignidade de seus moradores. E hoje, quero dizer que o nosso prefeito do município está de parabéns por ter mandado a essa casa um projeto de lei que permite a regulamentação e a concessão dos benefícios eventuais no nosso município de Limoeiro. Trata-se de uma iniciativa inovadora e na nossa cidade, que adotará o nosso município de condições legais de amparar a população local. Verificada uma situação de vulnerabilidade, com isso vai beneficiar cidadãos e famílias que não têm condições de arcar por conta própria os enfrentamentos de contingentes sociais, onde as principais pessoas a serem beneficiadas vão ser aqueles que não têm condições nenhuma de arcar com os benefícios. As pessoas que serão beneficiadas são as crianças, gestantes, nutrizes, idosos, pessoas com deficiência, famílias com situação de calamidade pública. E a gente já está próximo à quaresma, e isso vai beneficiar muita gente, muitas pessoas do nosso município, aquelas pessoas que não têm condições de comprar o seu peixe. E a gente vai aí, se Deus quiser, como foi aprovado esse projeto, e a gente vai ter aí as condições de, se Deus quiser, entregar, fazer a entrega desses peixes à população do nosso município. Eu quero agradecer a todos, e vamos aí, se Deus quiser, um trabalho importante aqui na Câmara, não só aqui na Câmara, mas eu vivo na comunidade, ando e vejo as necessidades, e a vocês um grande abraço, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.